Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Hoje eu começo a trabalhar com vocês filosofia moderna e todas as transformações que a Europa, a princípio, vai sofrer pós período medieval. O tema da aula de hoje eu vou trabalhar com vocês humanismo e renascimento, passando por três importantes pensadores dessa fase. Nós vamos falar de Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne e Thomas Moros. E se você estiver comigo, bora filosofar! Então, vamos lá. É o seguinte, na aula de hoje a gente vai passear por dois movimentos importantíssimos que marcam exatamente a transição do período medieval para o período moderno. É interessante a gente entender, a partir da aula anterior, se você não se lembra, volta lá na aula anterior, que a gente tem ali nos séculos XIII e XIV a igreja perdendo o controle do seu processo de conhecimento. Tanto que quando a gente se refere a esse período, a gente fala da crise do pensamento medieval. As universidades que estão começando a crescer pela Europa, os movimentos racionalistas que vão despertar no homem um espírito crítico, a ideia de uma ciência que está começando a dar os primeiros passos e que quando a gente chega no século XV, na verdade, na transição do XV para o XVI, a gente vai sofrer as consequências disso tudo. E a gente vai ter uma profunda transformação. E o início dessa transformação se dá pelos pensadores humanistas e renascentistas. Que vai ser o nosso caminho para a aula de hoje. Então vamos projetar aqui a nossa conversa, para a gente poder conduzir a nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, eu vou chamar essa aula de Humanismo Moderno e Renascimento. E dentro dessa aula, a gente vai passar por três importantes pensadores, para compreender esses dois movimentos. A gente vai falar do Erasmo de Roterdã, a gente vai falar do Michel de Montaigne e a gente vai falar principalmente do Thomas Moros. Eu quero dar um espaço maior para essa aula, para a utopia do Thomas Moros, porque dos três é o que mais aparece nas provas. Só ano passado, a gente teve pelo menos aí quatro questões em grandes vestibulares que trouxeram uma discussão sobre a utopia de Thomas Moros. Então eu quero dividir essa aula em duas partes. Uma primeira, entendendo essa transição e falando do Erasmo de Roterdã e do Michel de Montaigne. E uma segunda parte, falando do Thomas Moros. Beleza? Vamos lá então. Vamos considerar primeiro em que momento a gente está vivendo. Essa transição do século XV para o século XVI. Essa mudança que nada mais é do que um efeito do que foi o século XIII e XIV. Essas transformações que agora há pouco eu falei para vocês. Essas mudanças de comportamento. O movimento racionalista, as discussões nas universidades, que saem um pouco do controle da igreja, que saem um pouco daquela centralidade do conhecimento que a igreja tinha até então. E começam a atingir o movimento intelectual. E aí, nesse momento, é interessante que a gente perceba três grandes transformações. Primeiro, a transição do século XV para o XVI traz uma grande valorização do homem. Porque começa-se a perceber que, através de dar razão, o homem pode dominar o mundo. Mesmo aqueles que mantêm uma perspectiva religiosa, no sentido da existência de Deus, a que eu destaco, por exemplo, pensadores como Pascal, como Leibniz, como o próprio Descartes, que mantém essa preocupação com relação à prova da existência de Deus, você tem uma valorização do homem. Onde o movimento racionalista, mas principalmente o antropocentrismo, vai dar ao homem a condição de ele perceber que ele é capaz de dominar a técnica. Percebam comigo, gente, que isso nada mais é do que uma relação de efeito, um desdobramento dos três séculos anteriores. E, à medida que essas transformações vão acontecendo, o humanismo vai ganhar força. E aí, dentro do humanismo, é interessante a gente entender, por exemplo, na literatura, e também na própria filosofia, uma retomada de uma cultura clássica. Gente, não percam de vista que todo esse movimento a gente está resgatando Aristóteles, a gente está resgatando Platão. Tanto que a gente vai chamar esse momento de classicismo, dentro da literatura e dentro da filosofia. Além dessa valorização do homem, a gente tem uma reelaboração da relação do homem com Deus. É importante isso, que eu vou dizer. A galera confunde muito isso na hora da prova. Qual que é a confusão que o pessoal costuma fazer? A modernidade, ela não é sinônimo de um ateísmo. O antropocentrismo não é um sinônimo de um movimento ateísta. Não, não é um ateísmo. Significa entender que Deus e o homem têm a sua forma de fazer o mundo funcionar. Há, por exemplo, um humanista que eu gosto muito, chamado Giovanni Pico della Mirandola, um humanista do século XVI, um italiano, onde ele vai refletir que Deus deu ao homem uma dignidade única. A grande dignidade que Deus deu ao homem é de morar, é de habitar o mundo, o planeta, e poder, através da razão, tomar as suas próprias decisões. Então, o Mirandola, por exemplo, como humanista, se dá tempo, até eu falo um pouco dele, mas não é o foco da aula, porque ele não costuma parecer nas provas. O Mirandola, como humanista, ele fala, olha, se há algo que diferencia o homem de todos os outros seres, é a razão. Então, Deus deu ao homem a razão e deu também ao homem a capacidade de forma livre e de tomar as suas próprias decisões, de assumir seus próprios rumos. O Leibniz, por exemplo, o racionalista do século XVII, vai falar, olha, Deus criou todo o universo e deu ao homem o melhor dos mundos para que ele pudesse viver. Leibniz dá até um nome para esse melhor dos mundos, que ele chama de versus falha. Então, é interessante a gente entender que não há um movimento de negação de Deus. É claro que, dentre os grandes pensadores, as grandes correntes, há aqueles que negam Deus. Mas, quando a gente pensa na modernidade, a intenção, primeiro, não é tirar Deus, mas valorizar o homem em relação a Deus. A ideia da retirada mística de Deus, a gente está lá no final da modernidade, com o movimento iluminista. Mas, nesse primeiro momento, não. Você está redirecionando as funções. E, também, nesse período, a gente tem uma revolução científica que está a todo vapor. Vejam que, a partir de agora, as verdades, elas são encontradas por um método experimental, um método científico. que o homem vai alcançar. E, aí, nós vamos ter importantes pensadores no século XV e XVI, a começar pelo Nicolau Copérnico, e, aí, a gente avança o século XVI, Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon, depois, a gente vai para o século XVII, Giordano Bruno, Johannes Kepler. Esses pensadores, eles vão desenvolver um novo método de conhecimento, onde somente o homem, por ser um ser dotado de razão, pode alcançar. E, aí, a revolução científica, ela vai transformar o mundo. A gente passa a ter, a partir de agora, um mundo onde o homem é valorizado. percebam comigo um distanciamento daquilo que os gregos, desculpa, daquilo que os cristãos medievais promoveram de conhecimento e uma reaproximação daquilo que os gregos clássicos produziram de conhecimento. Porque, por exemplo, quando a gente fala de ciência, Aristóteles. Quando a gente fala de racionalismo, Sócrates, Platão, o próprio Aristóteles, a ideia do homem como detentor de conhecimento está presente no período clássico. Então, quando a gente percebe esse movimento que está se iniciando no século XV e XVI, é fundamental a gente entender que esse momento nada mais é do que uma retomada do que os gregos ensinaram. Daquilo que nós chamamos de classicismo. Então, vamos seguir. Então, beleza, gente. Então, vamos trabalhar os dois grandes humanistas. Os primeiros que eu falo, não primeiro no ponto de vista cronológico, tá, gente? Mas os primeiros no ponto de vista de importância. Os dois que, de alguma forma, vão trazer uma grande revolução a partir da valorização do homem. Por que a gente chama de um movimento humanista? Porque, na verdade, eles estão resgatando aquilo que Platão e Aristóteles produziram. E aí a gente vai chamar isso de classicismo. Classicismo, gente, por conta da ideia da filosofia clássica. Quando nós nos referimos aos gregos, nós dizemos que é uma filosofia clássica. Então, o que que esses caras estão fazendo? Dentro do contexto da época, dentro do contexto da modernidade, esses caras, eles vão retomar a valorização do homem como instrumento do conhecimento. Então, Erasmo de Rotterdam e o Michel de Montaigne vão ter como preocupação valorizar a figura humana. Vejam, a ideia deles não é eliminar a ideia de Deus. Porque, por exemplo, o Erasmo de Rotterdam, primeiro que eu vou trabalhar com vocês, ele é teólogo. Há um momento, por exemplo, que ele está propondo até uma... Eu tomo cuidado com essa expressão para vocês não confundirem com Lutero. Mas o Erasmo de Rotterdam, ele chega a propor uma reforma interna na igreja. A partir dos valores internos da igreja. O que o Erasmo de Rotterdam busca é fazer com que a igreja volte a valorizar, porque na ideia dele ela perdeu isso, volte a valorizar a figura humana, a pessoa. Porque a grande crítica que o Erasmo de Rotterdam vai fazer à igreja católica no livro chamado Elogio da Loucura é que a igreja católica se distanciou dos valores cristãos. ela se distanciou do discurso de Cristo. Então, é necessário que a igreja volte a esse discurso para valorizar a pessoa. Ele se depara com uma igreja, Erasmo de Rotterdam, ele se depara com uma igreja extremamente institucional no ponto de vista das bases da instituição da igreja católica. E essa igreja institucional, ela se distancia da igreja humana. Mas a ideia dele não é criar uma nova igreja, não é fazer um movimento que vai segregar a igreja, não. É levar a igreja a uma reflexão para que ela volte. Porque o ponto de partida dele é que o clero, só para vocês entenderem, clero, os membros da igreja, papa, bispos, cardeais, padres, esse clero, ele se distanciou do ensinamento original do cristianismo. Esse clero, ele foi criando algumas bases que em nada se aproximam do amor fraterno que Cristo pregou. Muito por conta da preocupação da igreja em se institucionalizar. E é interessante perceber esse movimento na igreja. Porque essa institucionalização da igreja ela era necessária. A gente está falando até então da única igreja que oficialmente continuou o discurso de Cristo. A reforma protestante vai acontecer depois. Então a ideia do Erasmo de Roterdã é exatamente fazer com que essa incoerência com o discurso que a igreja tem seja eliminada. E a igreja possa aos poucos retomando não a valorização da instituição. Que é importante. Mas ao mesmo tempo que retoma a valorização da instituição valoriza o ser humano. Valoriza o homem. E galera muita gente erra isso na hora do vestibular. O Erasmo de Roterdã ele não está propondo uma ruptura da igreja. O Erasmo de Roterdã ele busca resgatar os princípios originais da igreja. Não vamos confundir o movimento da reforma protestante do Lutero com o elogio da loucura do Erasmo de Roterdã. Não vamos fazer essa confusão. Ah, antes que alguém me pergunte. Roterdã pode ser escrito das duas formas, tá? o AEM no final e o ATIO. As duas traduções são aceitas. Tá? Então, a ideia dele é bom, pra que a igreja valorize o ser humano? Porque o discurso de Cristo é um discurso humanista. É um discurso libertador, é um discurso de amor, é um discurso de caridade, é um discurso de solidariedade. No momento em que a igreja buscou essa institucionalização, ela deixou de lado esse discurso. Então, nada mais belo do que nós promovermos uma revolução interna na igreja, a partir do elogio da loucura, promovermos uma mudança estrutural na igreja, no seu aspecto interno, pra que ela volte ao discurso cristão. Beleza? Um outro cara que vai valorizar essa ideia é o Michel de Montaigne, num livro dele chamado Ensaios. O que que nós vamos perceber nesse livro do Michel de Montaigne? Nesse livro, o Michel de Montaigne, ele vai trazer uma valorização da razão. E, principalmente, o Michel de Montaigne, ele faz a gente duvidar das coisas. Ele começa a perceber, gente, que as coisas, elas não são necessariamente aquilo que elas devem ser da maneira com que são ensinadas. O Michel de Montaigne, ele representa, talvez, o movimento mais, o nome mais forte do movimento que nós chamamos de ceticismo. Há quem chame Montaigne de um ceticismo absoluto. Montaigne, por exemplo, quando ele está estudando o século XVI, ele percebe que nós vivemos em um universo de incertezas. Não é possível acreditar na verdade. A verdade nada mais é do que a prova, desculpa, a dúvida nada mais é do que a prova de que a verdade não existe. e é necessário valorizar o indivíduo e seu conhecimento porque as verdades absolutas, elas servem para elas serem quebradas, serem desconstruídas. Percebam, o Michel de Montaigne vai chegar a uma conclusão interessante, ele morre em 1600, então ele assistiu todas as mudanças do século XVI. Todas. Michel de Montaigne vai acompanhar todas as transformações do século XVI. Então, agora, olha, nós entramos no século XVI com a ideia de que a Terra está no centro do universo. Estamos descobrindo que é o Sol. Nós entramos no século XVI com a ideia de que a verdade absoluta estava na mão da igreja católica. Estamos terminando o século XVI com a Reforma Protestante tendo dividido essa ideia. A gente está entrando no século XVI, a gente entrou no século XVI com a ciência aristotélica sendo uma ciência absoluta. Estamos terminando o século XVI assistindo uma revolução na ciência. Ora, Michel de Montaigne conclui, se tudo isso aconteceu no século XVI, alguma coisa está aí por trás disso. E o que tem por trás disso? Não há verdades universais. O que há é um individualismo. é a pessoa humana que é capaz de alcançar suas verdades. E a partir das verdades encontradas pelo indivíduo, pela pessoa, há uma valorização da razão. O Michel de Montaigne vai influenciar demais, por exemplo, o René Descartes e o racionalismo cartesiano. E a conclusão que o Montaigne chega é que a dúvida é a prova de que a verdade não existe. Então nós temos que duvidar de tudo. Todas as verdades absolutas elas devem ser quebradas, elas devem ser ignoradas. E o que deve prevalecer é o indivíduo. É como esse indivíduo compreende essas relações. Ok? E aí